E aí, pessoal, agora eu vou falar desse filme que é bem bizarro, que é o Desculpe Incomodar ou Sorry to Wother You, que, na verdade, assim, é uma viagem total, que até tu começa a assistir o filme e tu não pensa no que ele vai se tornar, ele é, tipo, uma coisa absurdamente bizarra. Então, a gente tem aqui um ator que é bem famoso ali por vários filmes, que é o Lake F. Stanfield, a gente tem a Tessa Thompson também, o Steve Wynn, o Armie Hammer, que tá bem em pauta agora com aqueles casos de canibalismo que ele foi acusado, tem o Terry Crews, então, assim, é um filme bem polêmico, assim, mas tem vários atores bem bons. E ele é o Cassius Green, que é um atendente de telemarketing e tal, e eles são super contra capitalismo e sobre essas coisas, enfim, né, de trabalho escravo, que fica aparecendo, mas ele acaba se destacando e acaba subindo nessa carreira aí de telemarketing, mas o que ele vê, no fim das contas, não é bem o que ele gostaria de se tornar. Então, sério, se vocês assistirem a esse filme, eu gostei, mas é um filme bizarríssimo no final. Muitas pessoas vão pensar assim, eu não acredito que eu passei meu tempo vendo isso. Então, cuidado, avalie bem sem ganhar spoilers. Tchau. Tchau. Obrigado.